Então, pessoal, hoje eu vou gravar, vou mostrar pra vocês umas panquecas simples e deliciosas, viu, gente? Eu vou mostrar, assim, o meu jeito, o jeito que eu sei fazer, tá bom? Beijos! Então, vamos, mãos à obra. Vou começar a amassar, tá bom? Pessoal, eu coloquei aqui duas xícaras de leite, já coloquei uma xícara, já que eu esqueci de ligar, duas xícaras de farinha, duas de leite e duas de farinha, tá bom, gente? Duas de leite e duas de farinha, vou ver se eu preciso colocar mais leite, tá bom? Então, pessoal, eu vou colocar dois ovos. Nossa! Então, dois ovos, coloquei. E uma colherzinha de café de sal. Duas colheres de óleo. Agora, vamos, vamos bater. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, muito bom, né? Comidas simples e gostosas e fácil de fazer, né, gente? Vamos lá. A minha filha compra frigideira para... Aí ela começa a fritar ovo, fritar as coisas, pão, a frigideira... A frigideira é ruim para pegar. Deixa queimar o pão lá, gente. Eu adoro pão queimado. Estou bem encostado na frigideira. Aí fica ruim para fazer as panquecas. Essa frigideira eu comprei próprio para panqueca. Mas não tem jeito. Ela usa... Eu falo, mas não adianta, viu, gente? Ele tá aqui, viu? Ele tá aqui, viu? Vamos lá. 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 Eu vou terminar depois eu mostro. Então pessoal a minha carne está quase comprando... Então, pessoal, agora eu vou montar as panquecas Então, vou colocar carne, mussarela Fica delícia com a maçarela Aí eu vou colocando aqui Aqui Mais a maçarela Eu fatiei a maçarela Fica mais fácil Aqui Mussarela Mussarela Então, pessoal, agora eu vou enrolar a última Aqui a maçarela Comecei A última Última panqueca Tá bom, gente? Aqui Eu vou colocar o molho Eu não vou colocar molho pra mim Assim ela vai ficar sem molho Eu sou muito alérgica com a tomate Eu sou muito alérgica Isso aqui é parmesão fresco Eu comprei na copa Mas já faz um dia Ó Ele tá mais seco agora Vai ficar bem maravilhoso Eu sou muito alérgica com a maçarela Tchau, tchau. Tchau. Aqui, aqui é mussarela, eu coloquei isso na minha vida, mussarela. E como eu não vou colocar molho, eu não posso comer molho, né? Vai ficar muito bom comer também. Tchau. 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 a paqueca deliciosa, coloca em mim, olha dentro, olha como é que é, o queijo está derretendo, eu quando é de frango eu coloco requeijão, mas como essa aqui é de carne eu não quis colocar, coloquei mussarela, hum, gente muito boa, pessoal, se você gostou do meu vídeo, dá o like, ativa a notificação, dá um joinha, tá bom, gente? Beijo, beijo, fique com Deus, tá bom?